Música Nós somos bolsistas! Eu sou bolsista! Sou bolsista! Usando gifs e montagens, todo mês os bolsistas da UFRJ tentam diminuir a ansiedade para o momento de depósito das bolsas. Mas os dias de diversão se tornaram dias de sofrimento com o atraso das bolsas nos meses de abril e maio. Acabei atrasando as contas, paguei juros nas contas. Eu acho que no meu caso foi pouco afetado, porque eu não dependo da bolsa para viver faculdade, para fazer prova, para tirar xerox. Teve casos que o pessoal que dependia da bolsa foi prejudicado de verdade com esse atraso. Eu sou independente economicamente, não recebo nenhuma ajuda dos meus pais e eu precisava pagar aluguel. E simplesmente tive que atrasar alguns dias e todo mundo sabe que aluguel você paga uma multa diária caso você atrase. Alguns amigos meus tiveram que pagar 70 reais de multa diária e tiveram que pegar um empréstimo para isso e agora vão sofrer tendo que pagar esse empréstimo, que é uma coisa muito pesada por um bolso de um estudante. O TJ foi atrás de explicações da pró-reitoria responsável e traz agora para você as respostas sobre o caso. A UFRJ recebeu o seu orçamento no dia 12 de janeiro. No dia 17 de janeiro, o governo federal baixou um decreto limitando o orçamento em 1,18 avos da parcela mensal do que cada órgão federal teria direito. Por causa dessa imposição do governo federal, a partir do mês de março, a UFRJ não conseguiu quitar as bolsas no tempo certo. A gente pagou as bolsas assistenciais, uma decisão que a gente teve que tomar, por considerar que mesmo num grau de dificuldade para todos eram as situações mais emergenciais. Nós ficamos mantendo contato muito próximo com os alunos e aí já no dia 15 pela manhã a gente conseguiu pagar o restante das bolsas que não foram cobertas com o pagamento que só deu para pagar as bolsas assistenciais. O Calouro de Letras Julio, que veio de Manaus, também enfrentou problemas com o pagamento de aluguel. Infelizmente também tive que faltar aulas porque não tinha dinheiro para tirar xerox e pelo fato de faltar as aulas eu acabei reprovando em algumas disciplinas antecipadamente antes do período terminar e acabou que está no final do mês e eu ainda estou com dívidas do mês passado por causa disso. O pró-reitor também falou se há previsão de atraso das bolsas nos próximos meses. A gente recebeu 60% do orçamento da UFRJ. A gente consegue indicar as bolsas, se eu não me engano, até julho, ou seja, a bolsa de julho que será paga no início de agosto. De acordo com o pró-reitor, não existe uma data para a confirmação da liberação dos outros 40% do orçamento da UFRJ. A resposta depende do governo federal. Nós acompanharemos o caso e vamos te manter informado. E se você quiser saber o que acontece dentro da universidade, curta a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Eu sou Júlia, direto para o TJ UFRJ.